Bem, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais vídeo aqui no canal da Terra da Vida, sou eu Kai, o meu vídeo de hoje é um review de anime de domingo, não tenho interação na hora por enquanto, porque eu vou gravar o anime inteiro, é um anime de 7 minutos e meio, mais ou menos, e ele não tem legenda, é só narrativa visual, e acho que não tem problema nenhum gravar a tela e mostrar pra vocês no vídeo em si do anime, que nem eu já fiz outras vezes, e é por isso que eu não estou se relacionando ainda, então vamos ver aqui juntos o anime e comentar essa coisa fofa que ela tem em si, é curto, mas é bonito e é agradável e é bem feito, eu acho que é interessante a gente ver juntos, e daí depois eu comento também a parte geral do anime, né, pesquisa aqui um pouquinho, a gente debate um pouquinho, então eu vou cortar meu microfone e a câmera, gravar sua tela, um pouco eu volto com o anime inteiro daqui a pouco, eu volto pra comentar um pouco o anime, tá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto